A sorte de vocês tá sendo ameaçada pelo ladrão de sorte. O que vocês fazem? Opção A, fugir e não fazer nada. Opção B, ir pra cima dele. Opção C, deixar o like. Opção C? Ótima escolha! O spike do like vai fazer o trabalho de espantar esse sacana. Outra pessoa que eu queria que ele espantasse é o Marcão. Pra quem não conhece o Marcão, ele é um inscrito muito divertido e acabou de completar 11 anos. Eu tô aqui com ele por uma chamada de voz no Discord. E hoje eu combinei com ele de transmitir a tela do meu celular e mostrar a minha conta pra ele. Detalhes que poucas pessoas sabem sobre ela. Mas eu tô dando uma de difícil e ele tá ficando doidinho. Vamos conversar com ele. Mostra logo, Lucão. Eu quero muito ver as aridades que você tem na conta. Não posso mostrar, Marcão. Você não tem idade suficiente. Nossa, você vai deixar mesmo seu inscrito na mão? Minha conta é muito rara pra eu mostrar pra você. Vai que você tenta me hackear. Eu nunca te hackearia. Sou seu fã número 1. Tá louquinho? O Marcão realmente é um fã. Ele deixa like em todos os vídeos, apoia o Lucão na loja. Pensando bem, ele merece até uma recompensa. Vamos fazer o seguinte. Hoje, Marcão, eu não vou apenas mostrar minha conta pra você. Mas vou fazer também tudo que você mandar. Tudo? Tipo, tudo mesmo? Sim, mas é só hoje. Então aproveita. O Marcão agora consegue ver a minha tela. Ele e vocês, é claro. Porque eu tô transmitindo pelo Discord. Esse aqui é o passe de batalha do Lucão. E eu ainda tenho bastante coisa pra abrir nele. Olha só que tanta recompensa do passe você tem guardada. Eu abri umas mega caixas, Lucão. Nem pensa nisso, Marcão. Eu tô guardando essas mega caixas e essas caixas pra quando vir o lançamento do novo Brawler Gus. Tá bem preparado, hein? Gostei. E o nosso clube? Ah, a On Cactus. É um dos melhores clubes do Brawl Stars. Que sorte eu tenho de fazer parte dela. Pode me dar vice-presidente? Ok, já que tu quer vice-presidente e eu tenho que te obedecer. Eu te dei vice-presidente, Marcão. Mas eu espero que você seja responsável. Deixa comigo. Lucão, deixa eu te perguntar. A sua caixa tá na On Cactus? Eu não tenho crush nenhuma, Marcão. Pois deveria ter. Não, crushes não dão troféus. Ai, Lucão, para de ser assim. Troféus não é tudo na vida. Ah, mas eu tô bem sozinho. Uma crush transforma um homem, Lucão. Pensa nisso. Ah, transforma em um gado. Igual um gelado. Ih, falando nele, olha quem tá te chamando, Lucão. Eu não vou aceitar. O gelado só vai ficar falando de garotas. É melhor eu não aceitar, Marcão. Era a sua chance de conseguir uma crush, Lucas. Para com isso, Marcão. Para com isso. Eu quero que você aceite esse convite agora. Não, não, por favor, Marcão. Tudo menos isso, tudo menos isso. Eu, eu jamais vou ser gado. Mas você disse que vai fazer tudo o que eu mandar. Hoje, Marcão, eu não vou apenas mostrar minha conta pra você. Mas vou fazer também tudo o que você mandar. Então anda, chega de frescura. Pronto, aceitei o gelado na sala. E ele já tá conversando. E aí, Lucão? Diz logo o que você quer, gelado. Tô ocupado aqui. Ah, Lucas. Para de ser tão estressado. Estresse causa calvície. Tu vai ficar careca. Nunca mais repita essas palavras, Marcão. Nunca mais repita essas palavras. Tá precisando de ajuda em alguma coisa? Fala que você quer ajuda pra conseguir uma crush. Não, Marcão. Não, isso não. Fala logo. Ai, que saco. Sim, eu quero encontrar uma crush. É isso mesmo que eu estou vendo? Na verdade, não. Deixe isso pra lá. Para, não fala isso. Deixa rolar. Vai me ajudar ou não, gelado? Deixa comigo. Vou te apresentar uma amiga da sua idade. Viu, Lucas? Foi fácil. Ai, vai dar tudo errado. Você tá muito tenso. Só haja normalmente, como eu te ensinei. Marcão, você nunca me ensinou nada. Você tem apenas 11 anos. Como vai me ensinar alguma coisa com as garotas? Thaís entrou. Ela chegou, Lucão. Manda bala. Oiê. Responde ela, Lucas. Vai, anda logo. Tá desesperado, Marcão? Calma. Salve. Peraí, Lucão. Você tá achando que tá falando com seus amigos? Ela é uma dama. Ai, Marcão. Tu tá me deixando tenso. Opa. Desculpa incomodar, Thaís. Mas eu acho que vou ter que sair. Mas você acabou de me convidar. Minha internet tá ruim. Gelado saiu. O gelado te ajudou. Não, meu Lucão. Agora você está sozinho com a linda dama. Marcão, tu é gado? Longe de mim. Sou apenas um sábio do romance. Tá, então o que eu faço? Ó, primeiro você tem que mostrar que é um cara descolado. Já sei. Coloca a sua melhor skin. Ah, colocar a minha melhor skin? O Colt tem bastante skins legais. Eu literalmente tenho todas as skins do Colt. Mas... Eu acho que eu posso botar a melhor skin do Brawl Stars. Cavalo. Gostou da minha skin? Achei ela engraçada. Ela me lembra você. Peraí, Lucão. Você acabou de falar que ela se parece com um cavalo. Marcão, mas cavalos são maneiros e gangsta. Quem que não gosta de ser maneiro e gangsta? Ai, meu Deus. Agora está explicado porque você não tem nenhuma crush. E como eu vou consertar isso agora? Olha, a pena escreve tudo o que eu te falar. Tá bom, eu vou escrever. Acho que começamos com o pé esquerdo. Tem razão. É a primeira vez que alguém fala que eu me pareço com um cavalo. Eu escrevi errado porque eu estava cego com a sua beleza. Mas você nunca me viu? Marcão, essas suas dicas estão muito ruins. Eu vou levar um pouco. É verdade. Temos que nos apresentar melhor. Como assim? Vou te mandar uma foto. Só não se apaixona. Ai, o que que tu tá fazendo, Marcão? Manda uma foto descolada pra ela. Ai, mandar uma foto descolada pra ela. Eu vou tentar tirar uma foto descolada aqui, Marcão. Mas eu não prometo nada. Eu acho que vai ficar legal assim. Gostei da foto. É. Peraí, acho que eu mandei a foto errada. O que você fez, caramelo? Você está estragando tudo. Calma, calma. Eu acho que eu consigo consertar. Eu mandei essa foto aqui pra ela, Marcão. O que tu acha? É sério mesmo que você tirou uma foto com efeito de calvo? Ela vai te dar um fora. Ai. Agora que as minhas chances vão pro ralo. Você é calvo? Claro que não. Era um efeito. Ai, que pena. Eu acho tão bonito quem é calvo. É o quê? Ela gosta de calvo, Lucão. Ai, Marcão. Deixa eu assumir o controle agora. Tá esperando o quê? Pra virar a minha duo. Thais? Thais? Cês entenderam? Tô esperando o príncipe encantado. Não o cavalo dele. Thais saiu. Toco que você tomou. Ai. Eu desisto. Eu não deveria ter te escutado. Calma. O seu dia vai chegar. Eu vou te dar um presente. Pra você se acalmar. Sério mesmo? Sim. Eu sou um ótimo amigo inscrito. Esqueceu? Finalmente. Vai fazer uma pra Deus observar. O carinha que está com o seu presente já tá entrando na sala. Perigo entrou. Com esse cara, tu comprou o meu presente, Marcão. Sim. E eu mandei ele te entregar. Fala, carinha que mora logo ali. O que você vai me entregar? Suas gemas. Passa pra cá. Eu amo gemas. Gemas grátis. Deixa eu ver essas gemas aqui. Vamos resgatar elas, né? Ele nos passou a perna, Marcão. Isso são gemas de ovo. Tá de brincadeira. Eu tinha pagado na metade do preço. Esse era o presente, Marcão? É. Deixa pra outro dia. Hum. Entendi. Acho que eu também vou deixar esse vídeo pra outro dia. Porque eu tô finalizando ele aqui. Obrigado, Marcão. E um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.